Olá caros clientes e amigo do canal Diego Corretor da Praia Estamos entrando num edifício novo, um apartamento decorado Bairro Navegantes Vamos conhecer aqui o hall de entrada do apartamento Aqui a gente tem acesso ao hall Dois elevadores, bem bonito, bem decorada essa entrada aqui Show de bola Vamos, olha só que sofá legal Vamos subir agora aqui e vamos conhecer lá o imóvel Vem comigo Entrando então aqui gente, no apartamento Ele é no 12º andar Tá prontinho, movilhadinho, decorado Ele tem 113 metros de área total Aqui é a churrasqueira, ele revestiu com um sistema de Um revestimento de madeira de MDF Colocou o guaranito na volta, fez a mesa aqui Ficou show de bola Aqui é a sala de estar Ó, ficou bem aconchegante esse espaço Pé direito alto, por ser o último andar Isso favorece, né Ele tem uma bela vista Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui a cozinha Desculpe, a sala Com a estante, TV Vou fazer uma vista de lá pra cá agora Pra vocês verem aqui Dá uma olhada Aqui é a vista panorâmica aqui da sala Ó Agora vamos conhecer ali gente, a cozinha Aqui então, a cozinha Ó, a verdadeira pronta Já com a edição da abrião preta Aqui é a churrasqueira, ó Esse detalhe sai Aí é a churrasqueira Cozinha prontinha, com micro Fogão com top, com exaustor Aqui à esquerda a gente tem área de serviço Ó Gente 48 meses pra pagar Imóvel decorado Pronto Prontinho Só vim usar Aqui o banheiro social Bem bom o tamanho Prontinho Os armários com espelho Muito legal Aqui, muito bonito Água quente Gás central Aqui o dormitório Né Primeiro dormitório Vou mostrar pra vocês aqui Os armários Aqui o guarda-roupa Ó Novinho Ó o que ele fez ali em cima da cama Também os armários Aqui a estante toda espelhada Olha só que show Vou trabalhar com espelho Ali vai o split E aqui a gente tem a suíte Aqui então A cama de casal Cama bem grande Prontinha Guarda-roupa Aqui O banheiro da suíte Olha que legal Gente O box Gente Voltando então Apartamento Dois dormitórios Com box Edifício de alto padrão Bairro navegantes 48 meses pra pagar Tudo aí ser bem imóvel Na praia Excelente negócio Vale a pena conferir Pé direito alto Tá Água quente Gás central Porcelanato Todo rebaixado em gesso Com sancas Tá Vale a pena conferir Vale muito a pena Agora vou mostrar pra vocês aqui A vista que a gente tem aqui Tá Deixa eu abrir aqui Essa é a vista Da frente do prédio Tá Estava localizado Na rua Marabá Bem pertinho Da avenida Ubirajara Tá Vem Vai manjar 10 de segundo lugar Apartamento Bem iluminado Mesmo Vale a pena conferir Condição de pagamento Facilitada Vale a pena 113 metros Diário Apartamento Eu vou deixar mais informações E o link Aqui do site Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E ativem as notificações Um abraço E até a próxima E até a próxima